Faz hoje uma semana que o mercado de transferências encerrou em Portugal. Porto, Benfica e Sporting arrumaram a casa e afinaram a nova temporada. O mercado de transferências regressa todos os verões para agitar o início de mais uma temporada desportiva. Porto, Benfica e Sporting são os principais candidatos à conquista do campeonato. Mas apenas um poderá entrar na carruagem do título. E comecemos pelos campeões nacionais. Di Maria foi a grande novidade depois de ter recusado os milhões da Arábia Saudita por um regresso ao clube encarnado. Seguiram-se Coxu, Juracec, o guarda-redes Turbine, Arturo Cabral e ainda Juan Bernal, que se surpreendeu no último dia de mercado. No que toca a saídas, a lista é um pouco maior. Depois de mais de 300 jogos ao serviço do Benfica, Grimaldo saiu do clube a custo zero. De lá, Claudimos veste agora a camisola do Nottingham Forest, depois de uma despedida a Uga Tribulada. E Gonçalo Ramos seguiu para o PSG por empréstimo. Nota ainda para Draxler Gilberto, Lucas Veríssimo e Andréa Scheldrup, que acabaram também por dizer adeus ao Estádio da Luz. Tempo agora de viajarmos até à Invicta, onde o Futebol Clube Porto somou seis reforços neste mercado de transferências. São eles Fran Navarro, que irá fazer companhia a Medi Tareme, que depois de tantos rumores acabou por ficar no Futebol Clube do Porto. Seguiram-se Nico Gonzalez, Alan Varela, Jorge Sanchez, Ivan de Raim e ainda Francisco Conceição, que regressou ao emblema portista por empréstimo. Já as saídas foram poucas, mas impactantes. Otávio seguiu para a Arábia Saudita e Matheus Uribe está agora no Catar. Duas peças fundamentais do Futebol Clube do Porto nas últimas temporadas. Destaque ainda para as transferências de Fernando Andrade, Rodrigo Conceição e Wilson Manafago. Por fim, mas não menos importante, temos o Sporting, que foi o mais comedido em relação aos rivais. Entraram apenas três jogadores. Guio Queres, Newman e ainda o espanhol Fresneda. Em relação às saídas, bem, acho que não temos cadeiras suficientes para enumerar os jogadores que deixaram ao volar. Manuel Lugarte foi talvez a saída mais falada nesta janela de transferências. Veste agora a camisola do PSG. Ruben Amorim já não pode contar também com Rochinha, Belharine, Jovane Cabral, Fatal e Matheus Fernandes. Não, a lista ainda não acabou. André Paulo, Artur, Sotiris, Marçá, Samuel Justo e Tan Longo também se despediram de Alvalade. Certo é que ao final de quatro paragens, Porto e Sporting já levam o melhor diante dos campeões nacionais. Mas já sabemos que isto não é como começa, mas sim como acaba. Por isso, vamos esperar para saber quem terá uma viagem menos atribulada até à conquista do tipo.